Fala galera, sou o Luiz Lopes, no vídeo de hoje eu vou explicar como encher uma câmera de válvula presta, né? O famoso bico fino da bicicleta, beleza? Bora lá! Então galera, comprou a bike, foi no posto de gasolina calibrar o pneu e não conseguiu calibrar o pneu porque a válvula é diferente, né? Aqui, essa bike aqui, por exemplo, ela vem com bico fino, né? Então cada vez mais as bicicletas estão vindo aí com esse tal do bico fino, né? Ou a válvula presta, como seria o nome mais técnico sobre esse item aí da bike. Então aqui eu tenho uma câmera com a válvula comum, que é a mesma que é utilizada em carros, em moto ou então nas bicicletas mais antigas. Então é uma válvula que ela... muito fácil encher, né? Você vai em qualquer posto ou borracharia quando você coloca no compressor, né? Na mangueira do compressor, pra poder jogar ar pra dentro, o ar entra e tá tudo resolvido, né? Porém, pra bike, como vai mais pressão, com menos ar, né? Então põe menos ar, pelo pneu ser menor, e utiliza mais pressão, 120, 100 libras, dependendo do pneu, vai 40, 50, então tem muita variação aí, enquanto num carro vai usar 28, 32, né? Então a válvula é diferente, porque tem uma válvula aqui chamada válvula presta, que ela retém melhor ali o ar da bike, né? De dentro da câmera. Essa válvula aqui, ela vem com uma trava, tá? Então muita gente tenta encher direto no compressor, ele não vai encher, em borracharia ele não vai encher. Você tem que destravar essa porca aqui inicial, dá uma empurradinha, aí sim ela tá liberada pra poder entrar e sair ar. Às vezes ela fica um pouco travada aqui. Se vai encher num posto de gasolina, você precisa de um item fundamental, um adaptador de válvula presta, tá? Então a válvula presta pra usar esse adaptador. Ele fica aqui com a entrada como se fosse uma válvula americana, né? Que seria a válvula comum, a válvula grossa. Gente, depois de ter feito isso soltado, aqui, destravado, só roscar ele aqui. Agora sim, agora ele tá pronto pra poder entrar com a pressão do ar na mangueira, né? Então galera, normalmente, em posto vai ser um tipo de calibradora assim, ó, que é somente válvula americana, né? Que seria a válvula grossa. Aqui não encaixa de jeito nenhum. O que nós usamos aqui é o da Park Tu, que daí ele já tem os dois lados, né? Tanto pra válvula fina, válvula presta, ou então pra válvula grossa, que seria a válvula americana. Como calibrar num posto, né? Então seria solta a válvula, aperta, coloca o adaptador. E um segredo, algo muito importante. Se você só conectar aqui, ó, ele não vai encher. Então tem que ir lá, conectar aqui e apertar o pneu vazio lá no calibrador, né? Onde você coloca a pressão, escolhe a pressão que vai querer colocar no pneu. Então você tem que apertar o pneu vazio pra ele dar o primeiro jato de ar. A partir desse primeiro jato de ar que ele começa a entender que ele tá conectado numa câmera ali, né? E que ele vai começar realmente a calibrar o pneu. Se você não apertar o pneu vazio, pode ficar três dias com a válvula, com a ponta da mangueira aqui, que ele não vai calibrar. Nesse caso aqui, ó, da Park Tu, posso colocar aqui e colocar a pressão. Então, ele vai, se fosse com a válvula de posto ou de borracharia, ele daria também. Depois de calibrado o pneu, muito importante fazer esse outro procedimento, né? Que seria de soltar o adaptador de válvula. Solta ele e trava ele de novo. Porque você pode não perceber, mas muito provavelmente ele vai ficar vazando um pouquinho. Ou então, conforme vai rodando com a bike, ele vai mexendo e ele acaba vazando um pouquinho de ar. Então, sempre trava e depois o próprio adaptador. Você pode rodar direto na bike ali, pra não ter perigo de perder ele. Se você roda com uma bomba de encher pneu de bike. Vamos pegar aqui, ó, ferramental. Provavelmente essa bomba aqui, ela já vai ter um sistema pra poder encher tanto a válvula americana, quanto a válvula presta. Vamos lá. Essa bomba aqui, por exemplo, ela vem regulada, ajustada já pra válvula americana. Tá? Então, um furo maior ali. Eu posso pegar uma câmera normal, como um de carro, de moto e de algumas bicicletas. E só encaixar aqui, faço o travamento dela. Agora tá pronto pra poder calibrar. Desse jeito aqui. Se eu quiser encher uma câmera com válvula presta, essa mesma bomba aqui, ela tem a adaptação pra que a gente consiga encher essa câmera aqui, ó. Algumas bombas já tem isso de forma automática. Tem os dois furos, um furo um pouquinho maior, um furo menor. Quando ela começa a jogar ar por uma delas, ela entende que é aquela que vai funcionar. Então, seria automático, né? É um bico automático, tanto presta quanto americana. Nesse caso aqui, a gente tem que fazer desmontar ela. Isso é muito comum, hein, galera? Provavelmente a sua bomba deve fazer isso também. Você pode não saber. Normalmente vai ter uma borracha, porque essa borracha aqui é o que faz lavedação mesmo, pro ar não sair facilmente. Como pode ver aqui, o furo tá bem... Tá o furo grande, né? Digamos assim, pra válvula americana. Solta a borracha. Vai ter, normalmente, uma peça de nylon dentro. E eu inverto. Total. Tá a parte fina na parte fina. E sai, aqui na bomba, a parte mais grossa, que seria pra válvula americana, válvula comum. Nesse caso, eu vou fazer assim, ó. Colocar a parte grossa na parte grossa. E coloco a parte de plástico sempre pra dentro, né? Porque a borracha é onde vai fazer a vedação na válvula, pra ela não ficar vazando no ar. Coloco ela assim. Encaixou. Fecho. Pronto. Agora o furo tá bem menor. E a bomba tá pronta pra poder encher diretamente aqui a válvula fina, né? Que seria o nosso bico fino. Mesmo esquema. Eu solto a porquinha aqui, que seria a trava. Dou uma empurradinha. Murchar ela bem. Aqui eu tô murchando. Total. Ó, empurrei. Pra calibrar eu só encaixo até o final. Travo a bomba. E aqui tá pronto. Só colocar a pressão pra dentro. Seguro bem firme. Sempre cuidar pra segurar firme. Pra não deixar a bomba ficar fazendo assim, ó. Porque pode acontecer de rasgar a válvula. Isso aqui é um problema. Você vai acabar perdendo a câmera por conta disso. Daqui você tem que segurar ela mesmo. Travar a bomba aqui. Pra evitar que rasgue a válvula. E calibrar. Essa bomba aqui que eu tô usando é uma bomba que ela tem um sistema telescópico. Então ele... São duas... Dois tipos de vazão, né? Nela. Eu consigo colocar um pouco mais de pressão. Porque ela tem um tubo mais fino. Quanto mais fino, mais pressão vai. Quanto maior, mais ar vai por vez. Então aqui, ó. Muito importante, né? É sempre bom quando procurar por uma bomba. Uma bomba telescópica facilita bastante aí. Já tá ficando bom. Finalizando. Calibrou. Encheu o pneu, né? No caso, essa bomba aqui não vem. Mas não, não dá pra dizer que calibrei. Só se for no dedômetro aqui, ó. O dedômetro tá... Tá bom. Destrava ela. Tira a bomba fora. Não podemos nunca esquecer de apertar a válvula aqui pra poder travar. E mesmo você tendo a bomba, é importante ter um adaptador de válvula aí pra poder manter ele bem aqui, fechado, calibrado. Ideal, não precisa ter dois adaptadores. Na bike tem duas câmeras de válvula a pressa. Utiliza um adaptador só. Na outra pode usar a tampinha normal, convencional. Vai tá bem... Bem servida aí. Então, se tem câmera de válvula a pressa na sua bike e você precisa do adaptador, é muito baratinho, né? Uns 5 reais, mais ou menos, um adaptador no site upgradebikes.com.br. Você pode comprar ali. Ou se você não precisa do adaptador ou você já tem adaptador, você pode dar aquele like pra fortalecer o seu canal. Se inscrever, os que não estão inscritos ainda, ativar o sininho para se notificar dos nossos próximos vídeos. Espero ter ajudado vocês a pedalar mais e melhor. Então, bora pedalar, galera. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.